Neste doce recordar Que amargamente me invade Talvez que não tenha nome Talvez se chame saudade Vem da guitarra ao meu peito Cantando vai seu pranto Talvez se chame saudade O que chora no meu canto Que alma do meu país Talvez se chame saudade Que alma do meu país Talvez se chame saudade Embora na alma doa Talvez se chame saudade O que em nós de longe ecoa De outros tempos De outra idade Talvez se chame saudade Na voz que a guitarra Que alma do meu país Talvez se chame saudade Talvez se chame saudade Que alma do meu país Que alma do meu país Talvez se chame saudade Talvez se chame saudade Que alma do meu país Talvez se chame saudade Talvez se chame saudade Que alma do meu país Talvez se chame saudade